Abertura Ótica prima do meu coração O anel que tu merece É de dívida que você O amor que tu me tira É a coquinha que a você Carta com a prima que irá sentir Ótica prima do meu coração Carta com a prima que irá sentir Ótica prima do meu coração O anel que tu merece O domínio da trindade Era-me largo no dedo Acercado por amizade Carta com a prima que irá sentir Ótica prima do meu coração Carta com a prima que irá sentir Ótica prima do meu coração 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 Ótica prima do meu coração